Olá pessoal, Jornal da Cidade, estamos aqui no acesso da Popular Nova, onde ocorreu um acidente que envolvia uma moto e um ônibus. Equipes do SAMU aqui estão se deslocando com uma das vítimas desse acidente, que aconteceu nessa noite aqui de domingo, e informações aí que são duas vítimas. A primeira vítima foi socorrida pelo pessoal do SEAT e encaminhada a casa hospitalar já, uma situação um pouco mais grave, e essa outra segunda vítima aqui que está sendo atendida pelo pessoal do SAMU também, que estão se deslocando para a casa hospitalar. Ainda não temos as identificações das vítimas que estão sendo atendidas, mas em breve vamos conseguir buscar juntamente a polícia militar. Foi uma colisão moto-ônibus que aconteceu aqui na estrada da Colônia Cristina, com a rua Tenente Valdemar. Aqui na entrada, quem vê aqui é a entrada para o bairro Popular Nova. Então aqui é o acesso, foi aqui a colisão bem na lateral do ônibus, nós podemos ver com a moto. E aqui é onde a moto acabou caindo. Então esse acidente registrado nessa noite, aqui o pessoal, as vítimas já foram socorridas. Em breve, na descrição da matéria, nós trazemos mais informações e as identificações da vítima, assim que possível, assim que conseguimos com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, o nome das vítimas desse acidente, essa colisão auto-ônibus, aqui na entrada da Popular Nova, em Campo Largo, acidente na noite dessa sexta-feira.